Olá, vamos começar mais um programa e nós vamos trazer vocês para a cidade de São Paulo, na Vila Regente Vejó, pertinho do Alto da Moca e nós vamos apresentar o apartamento Yasmini, onde nós trouxemos um novo conceito de uma sala ampla e aconchegante e valorizando o gourmet com a sala de jantar, deixando tudo ainda mais amplo. Logo para esse hall de entrada nós trabalhamos com essa parede, com esse relevo e esses efeitos luminotécnicos. Ficou lindo! Para esse conceito nós conseguimos deixar essa sala gigante, porque a gente colocou o jantar para a área gourmet e mesmo assim ela ficou muito elegante com esse lustre que eu estou simplesmente apaixonada. E o que deu toda a elegância também para esse ambiente são esses painéis de mármore selecionados que trouxeram toda a nobreza com esses filetes dourados que a gente chama de decoração estilo navio com muita elegância e muito charme. E como nós temos uma única sala, a gente procurou um sofá que tivesse uma elegância de um living, mas o conforto de um home e o painel de um living, mas também com uma TV para que a gente pudesse usar e aproveitar muito esse espaço. Música 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 E com esse conceito dos ambientes todos integrados, nós criamos o Gourmet Bar Jantar, um ambiente multifuncional onde a gente conseguiu deixar os ambientes ainda mais amplos. Música Música Para esse Gourmet a gente fez esse efeito de barzinho com essa bancada que dá até para a gente almoçar aqui porque é legal que nós temos à vista e tem toda a integração com a parte da sala também. Temos essa chopeira dupla, olha que massa, o pessoal gosta pouco de beber aqui, né? E esse fogão que ele ficou da cor da pedra, que ele parece ser uma coisa única. Música 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 Esse apartamento foi feito em tempo tão recorde, para vocês terem noção, nós estamos aqui gravando e o pessoal ainda está terminando a parte de obras. Eles vão terminar hoje a instalação e vai ter um chope geladinho até o final do dia aqui para toda a equipe nossa. Música E quando você quiser privacidade é só acionar a automação e as cortinas se fecham, transformando assim todo o ambiente. Música Essa pedra azul iluminada parece um pedacinho do céu que nós trouxemos para esse ambiente. Música E também temos uma TV que vocês podem acompanhar o nosso canal. Nosso canal no Youtube que vocês batizaram com muito carinho de Killers Flicks, que é realmente hipnotizante junto com essa pedra. Então aí fica o máximo. Música Música E como vocês adoram uma mesa posta, para vocês se inspirarem em casa, nós deixamos aqui uma composição com branco e dourado. Onde a gente tem essa rasteirinha bem prática, super fácil de limpar, suplar dourado e um prato branco que combina com tudo com esses filetes dourados. Música 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 Pensem num lavabo divino com esse teto todo de cristal, essa pedra toda iluminada e cheia de detalhes em dourado. Música Música Esse apartamento nem está 100% concluído. Já teve ofertas de compras. Isso mostra que um bom projeto é o que faz toda a diferença no imóvel. E mais importante, é um dos custos mais baixos que a gente tem numa obra, quase que menos de 1%. Então é tão importante fazer um bom projeto para que a gente possa multiplicar o valor investido dentro de um imóvel. Que quase nenhuma aplicação financeira dá tanta valorização quanto um bom projeto. E mesmo assim, muitas pessoas têm medo da construção, porque realmente obra dá muita dor de cabeça. Por isso que nós criamos nosso tema de administração de obras. Onde a gente faz tudo por vocês. E a gente anda também de acordo com o cronograma físico financeiro de cada cliente. Vocês nos dizem quanto quer gastar e em quanto tempo. No caso desse cliente aqui, ele cria uma obra muito rápida. Então eles alugaram uma chácara no meio da pandemia. E quando voltaram, já estavam com seu projeto todo lindo, prontíssimo, decorado. De acordo com seu 3D e ainda mais bonito. E antes que vocês me perguntam, Yara, o que é esse 3D? É esse álbum maravilhoso que os nossos clientes recebem. Que eles já conseguem ver a obra pronta antes mesmo de estar. Então aqui a gente tem, olha, o hall de entrada, a sala lindíssima. Esses painéis iluminados maravilhosos da área gourmet. Cozinha, tudo. Tudo ele consegue visualizar antes de estar pronto. E a maior dúvida é se tudo que está aqui fica realmente desse jeito. E vocês podem provar aqui comigo hoje que fica ainda mais lindo. Tchau, tchau. A cozinha é basicamente um corredor, mas não menos charmosa, nós trabalhamos com esses painéis de espelho para criar mais amplitude, com esses elementos decorativos que deu todo o charme, uma bancada enorme com esse revestimento que ficou incrível, com esses efeitos de iluminação, os nichos que criaram todo o charme e aqui o que vocês amam é de casa, que são as calhas embutidas, que a gente não precisa ter esse corredor, então ela tem toda a função aqui, torneira lindíssima e outro campeão de venda é esse blend da Brastemp, que aqui a gente pode ter água com gás, água quente e até refrigerantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para o outro lado, com essas formas arredondadas, onde a gente acomoda uma geladeira branca e também forno micro-ondos branquinho e essa cristaleira que deu todo o charme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para ir para o corredor dos quartos, não pode faltar o que as crianças amam e que eu também sou apaixonada, que são as passagens secretas. Esse corredor ficou muito elegante, parece uma galeria com obras de arte, onde a gente mandou imprimir essa tela exclusiva para este apartamento e também projetamos essa escultura toda iluminada, que ficou um show. E o primeiro quarto que a gente vai conhecer é o quarto da princesa Radija. Com esse nome, só poderia ter feito uma coroa especial para ela nessa entrada. E logo no corredor do quarto, nós criamos esses nichos iluminados com dourado e rosa. Ficou lindo! Quarto de menina é sempre uma magia, com muita delicadeza e charme que só elas têm. Então nós trabalhamos essa cabeceira super moderna, com esses efeitos luminotécnicos de bolinha, que deu muito charme! Tchau! 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 Quarto de meninos com um tom sóbrio sempre dá um ar de requinte e elegância! Tchau. E é claro que esses tons de azul e vermelho trouxeram alegria para este quarto, junto com esses nichos iluminados, com cor diferenciada que deu todo o efeito. Música Para não elevar o custo da obra, nós mantivemos os banheiros das crianças da forma original e só acrescentamos umas pastilhinhas para poder dar todo o colorido. Música O closet nós usamos o corredor para aproveitar cada cantinho, como esse da maquiagem que ficou super charmoso. Música Pensem numa cor que eu estou apaixonada. Eu quero usar em tudo, é esse verde elegantérrimo e ainda com esses filetes dourados, gente, ficou de enlouquecer. Música 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 E agora a gente vai preparar uma outra opção que o quarto vai se transformar. Música Música E a cortina, gente, com essa composição? Eu achei que ficou tão lindo. Música E para a varanda master nós trabalhamos com essa poltrona suspensa, tão pedida e tão querida pelo escritório, que só de olhar já dá preguiça. Música E se a sua preguiça é uma boa leitura, você pode ter um livro do arquiteto Aquiles Nicolas Killers ou as revistas Casas e Curvas na Arquitetura Brasileira, que você pode adquirir através do Mercado Livre e chegar aí na sua casa. Música E o banho master ficou lindo, com esses tons de branco e metais rosé. Música E para as duas laterais nós temos esses nichos iluminados com essa forma diferenciada com esses cristais, onde a gente pode colocar tanto perfumes quanto decoração. Música Esse nicho também acaba deixando o vaso um pouco mais reservado, de uma forma ainda mais elegante. Música E o vaso não é qualquer vaso, é só a gente chegar perto, ele tem um sensor que ele abre automaticamente, então isso fica muito mais higiênico e ele tem várias funções. E esse banheiro é todo tecnológico, nós temos até toalheiro aquecido e preparamos umas toalhas especiais com o nome deles, do Igor e da Yasmini, que é a nossa rainha dessa casa. E esse box que ficou gigante, com esses dois chuveiros, esse metal rosé acompanhando os misturadores e falando em gigante, olha o tamanho desse nicho, quantos produtos cabem aqui. Música E olha quem está invadindo a nossa gravação. Ai meu Deus, que coisa mais fofa, parece umas balinhas. Cadê, cadê? Vem aqui, Pandora. Olha só, gente, que delícia. Tem um apartamento desse, tem essas fofuras, não é demais? Música Tem três palavras que me movem. A mais importante é o amor. O amor que eu tenho pelo trabalho, pela minha família, pelos meus amigos. A segunda é a fé que nos move, que nos faz acreditar. E a terceira, e não menos importante, é a festa, onde a gente comemora e celebra todas as nossas conquistas. Seja essa festa do tamanho que for, ou um almoço em família, ou um jantar a dois, mas nunca devemos deixar de celebrar e usufruir o que podemos conquistar nas nossas vidas. Como tradição, não posso deixar de encerrar o nosso programa sem agradecer aos nossos fornecedores, que são os mais comprometidos e os mais especializados do mercado. Aos nossos colaboradores, que são os mais apaixonados pelo que fazem. Ao arquiteto Aquiles Nicolas Killers, que é a nossa inspiração com suas obras de artes incríveis. E aos nossos clientes maravilhosos, que Deus coloca nos nossos caminhos. E é claro, vocês aí de casa, que nos acompanham, estão sempre aqui com a gente. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E não percam o próximo programa, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu vou estar aqui, preparando mais maravilhas pra vocês aí de casa. Um beijo pra família, fiquem com Deus! Um beijo pra família, fiquem com Deus!